Segurou o rosto dele entre as mãos, agachou-se para olhar-o nos olhos e acariciou seus cabelos. A caixa estava no chão entre os dois e ele disse, você tem algo meu, deixei algo meu em você. Espero que não seja amaldiçoado, não sei se posso te deixar algo que não seja sujo, que não seja escuro. Nossa parte de noite. Bem-vindos ao Bé de Barbário, a gente vai falar sobre nossa parte de noite, o último romance da Mariana Henriques, publicado aqui no Brasil. Eu assinei a Intrínsecos por um mês para poder receber o novo romance da Mariana Henriques, que lançou agora para o público em geral no dia 8 de julho. E é um romance bem longo, é muito curioso, né? A gente que só tinha acesso até então a uma novela dela, que é O Eixo é o Mar e O Livro de Contos, que é As Coisas que Perdemos no Fogo, os dois que eu já resenhei aqui, vou deixar nos cards para vocês, tem agora um romance tão longo, né? Essa edição da Intrínsecos tem a letra bem pequenininha, foi uma coisa que eu não gostei muito, e ainda assim chega a ter 542 páginas. Eu achei muito curioso porque eu demorei exatamente um mês para fazer a leitura desse livro. E ele tem altos e baixos, mas muito mais altos, ao meu ver, do que baixos. Eu até reparei que lá no Scoob a nota dele estava bem baixa. E aí eu fiquei me perguntando se isso tinha a ver com o fato de que a Mariana Henriques talvez esteja sendo apresentada para esses novos leitores da Intrínsecos, né? Por esse livro, que talvez não sejam um dos seus livros mais fáceis, né? Mas ela também não tem uma escrita que seja intrincada ou hermética. A questão é apenas que ela não facilita muito o jogo narrativo, né? Ela não dá muitas coisas de bandeja para o leitor, e às vezes isso pode parecer um defeito da escrita dela, e não, na verdade, uma qualidade, no sentido de que ela está rebuscando um pouco essa contação de histórias. A gente vai ter aqui, então, logo no início, esses dois personagens, que é o Gaspar e o Juan. Eles são pai e filho. A esposa do Juan morreu há pouco tempo numa cidade de carro. E eles estão atravessando ali a Argentina, então, para se encontrar com os pais da Rosário, que é a mãe do Gaspar e esposa do Juan, que acabou de falecer. E aí eles fazem esse caminho de carro. A gente tem ali algumas pistas de que essa relação com a família da Rosário não é muito boa, mas a gente ainda não sabe muito bem o quê. Porque a gente percebe que o tempo todo o Juan está com medo de estar sendo observado, que ele já está fazendo alguma coisa de alguma forma que essa família não queria, mas a gente não tem tudo muito dado de início. Quando a gente chega, então, nesse casarão, nessa família que é muito rica, a gente descobre, então, que a Rosário é filha de uma família que é muito ligada a uma ordem ocultista, e que tem algumas ligações também com a brujeria ali na Argentina, e que o Juan era um garoto pobre, que teve um problema cardíaco, foi salvo cirurgicamente por um tio da Rosário, e ele acabou sendo comprado pela família para morar ali, porque esse tio percebeu que o Juan tinha uma facilidade mediúnica. E aí eles começam a usar, então, o Juan para fazer esses encontros da ordem. E ele vai, então, chamar a escuridão, esse deus da escuridão, e vai fazer a intermediação entre o pessoal da ordem e esse deus. E é muito curioso, porque o tempo todo a gente é lembrado da fragilidade do corpo do Juan. Ele parece ser aquele homem alto, magro, mas imponente, só que sempre muito prejudicado por causa da sua saúde, tanto pelas decorrências dos problemas cardiológicos que ele teve a vida toda, quanto pelo desgaste físico que essa utilização dele como médium vem trazendo ao longo dos anos. Então, o tempo todo a gente vai ouvir falar do corpo do Juan como um instrumento, porque a família da Rosário pouco importa se ele morreu ou não. E aí a gente tem alguns deslocamentos de tempo nessa narrativa, que são interessantes e, ao mesmo tempo, eles acabaram por diminuir a minha fluidez do texto, né, com o texto. Porque a gente está tendo essa história do Juan e do Gaspar fugindo. Aí corta e tem uma cena específica do tio que salvou ele na infância. Aí depois avançam os anos na história, e a gente tem o Gaspar já meio pré-adolescente, com alguns problemas. Depois a gente retorna e tem uma narrativa da própria Rosário, contando desde quando ela conheceu o Juan até o momento em que ela engravida do Gaspar. E aí depois a gente tem um corte e aí tem um capítulo narrado por uma jornalista. E por último a gente tem um capítulo que mostra já o Gaspar, então lá com seus 18, 20 anos já na fase adulta, né, na verdade até mais, porque essa última parte acho que dura 10 anos, né, dura uma década inteira. E a gente tem essa resolução dos conflitos. É muito interessante porque a Brandon Hicks não se vale de uma linearidade ou de um flashback muito padrão, né. A gente está tendo a história e a gente retorna para uma lembrança pontualmente. Ela vai e volta na narrativa de uma forma muito interessante, porque a gente vai conseguindo compor esse quadro sobre diversos aspectos da história. Então tem momentos em que a gente consegue ver com mais facilidade o lado bom ou as boas intenções de alguns personagens, enquanto por outro a gente fica meio refém de quem está protagonizando ele naquele momento. Mas a gente tem aquelas informações de outros capítulos. Então ao mesmo tempo que a gente tem muita raiva, a gente tem muitos problemas com aquele personagem e com as escolhas que estão sendo feitas, a gente consegue compreender de alguma forma o porquê aquilo está sendo feito, mesmo que naquele momento a gente não tenha acesso ao que aquele personagem está pensando. Por que ele está agindo dessa forma? E foi muito curioso porque quando eu estava nas 20 páginas finais do livro, eu falei, gente, eu não faço ideia de como esse livro vai terminar, porque eu sabia que precisava haver, de alguma forma, uma resolução de um conflito central que é apresentado desde a página 50, mas eu não estava conseguindo entender como é que a gente ia chegar naquilo e como é que todos aqueles arcos que foram abertos conseguiriam se unir no final. E a Mariana Henriquez faz isso maestralmente, assim. Você está lendo, você está envolvido, e aí você percebe o que ela está fazendo quando você se dá conta de que ela puxou esse personagem lá do começo e esse personagem aqui que entrou no meio e aquela história que estava no capítulo específico. E ela consegue juntar tudo isso no final, é realmente muito surpreendente. Você fala, caramba, cada página desse livro foi muito bem utilizada pela autora. Então, apesar de ser um calhamação, não é um livro de forma alguma que seja prolixo. Também queria comentar com vocês que quando eu recebi esse livro, muita gente veio falar comigo, falando que queria muito ler e principalmente por causa da questão política, né? Porque parte desse livro se passa durante a ditadura na Argentina, se passa durante momentos históricos muito importantes. A grande questão é que esses momentos históricos, eles estão presentes, sim. Eles são importantes em algumas partes do livro, mas de forma alguma eles são centrais. Então, por exemplo, logo no começo, quando a gente tem os dois fugindo, né? Fugindo. Na verdade, eles estão indo para a casa da família da Rosário, mas eles não querem ir de avião, não querem ir tutelados de alguma forma, né? Eles querem fazer esse percurso à sua maneira. E aí é bem interessante porque a gente tem umas passagens que demonstram para a gente o momento histórico em que aquela história está passando. A gente tem algumas menções diretas à ditadura, à opressão ditatorial e autoritária. A gente tem personagens que têm as suas vidas completamente atravessadas por esse momento político. A gente tem o fato de que essa ordem, quando precisa se livrar de corpos, se utiliza de espaços em que a ditadura usa, né? Para essa desova, para que pareça que são só mais corpos da ditadura e não levam de suspeita sobre si, mostra também com alguma facilidade a relação dessas famílias ricas com esses governos, né? E que não necessariamente essas famílias tinham interesse em que a ditadura acontecesse, mas que apoiar esses governos autoritários permitia que elas fizessem o que quisessem, né? Que elas tivessem benefícios por outros meios. Porque aí você não precisa passar por burocracias ou processos democráticos para conseguir coisas que talvez você não conseguisse por esses meios. Então, isso está sempre permeando a obra, mas de forma alguma é central. Mas eu acho que o espaço mais, talvez, político dessa obra, no sentido de política como a gente entende hoje, né? Seja a questão LGBT. Primeiro porque a gente tem a Rosário e o Juan, que são um casal, como dois bissexuais. E a gente tem outros personagens que vão permeando a obra. A Rosário e o Juan têm um relacionamento completamente aberto, então eles ficam com outras pessoas. O Juan fica com a Tali e com o Esteban. A Tali a gente não sabe se ela é heterossexual, o Esteban a gente não sabe que é gay. E a Rosário se relaciona com uma mulher também, que eu não me lembro o nome agora dela. É um nome bem comum, tipo Raquel ou Carla. Não me lembro bem, mas que é lésbica, né? E eles todos se conhecem, eles convivem. E está tudo certo, assim. É uma moral sexual bastante livre. O que eu acho bem interessante estar presente nesse livro. Até porque existe um trecho aqui em que a gente acompanha a Rosário com o Esteban morando na Inglaterra por um tempo. E eles passam por aquele momento, meio anos 70. Então, eles passam meio por essa parada hippie, por uma coisa bem libertária. E é bem legal ver também as referências musicais que a Rosário traz para o livro, né? A Maria Henriques é uma mulher que gosta muito de rock. A gente percebe isso acompanhando ela no Instagram. Ela posta diversas fotos de cantores que ela gosta muito. E até mesmo pelo Este ao Mar, que é um livro que me parece muito tributário dessa juventude que escutava rock nos anos 80 e 90. E aqui a gente tem essa cooperação por esse período da Rosário em que ela fala de Beatles, de Valley Underground, David Bowie. E ela coloca tudo isso na época histórica em que eles estavam sendo lançados e essa efervescência do rock and roll inglês. E aí, depois, a gente tem também um momento em que o Gaspar já é um pouco mais velho. Ele tem um amigo, que é o Pablo, que é gay. E o Pablo vai vivenciar, então, a cena LGBT urbana em Buenos Aires, né? Em Buenos Aires, não. Na Argentina, porque eles moram numa cidadezinha menor. Então, vai ter essa coisa dos cinemas clandestinos, do preconceito, mas, ao mesmo tempo, os espaços artísticos que são voltados para a comunidade LGBT. Então, a crise da AIDS, né? Que é impossível falar dessas décadas sem falar da AIDS aqui na América Latina. A presença disso na vida das LGBTs de forma geral. Então, eu acho que nessa questão é muito político, assim. Ele mostra uma realidade urbana bem interessante e de uma forma que eu acho que não é... Não é uma coisa meio pink money, de assim, ah, quero incluir os LGBTs, eles são muito alegres e legais, sabe? Como muita gente tenta fazer. Eu acho muito pelo contrário. A Mariana Henriques consegue colocar essas questões de sexualidade de uma forma tão orgânica, que é o que eu chamo realmente de representatividade, né? Os personagens não estão ali por causa da sua sexualidade. Eles estão resolvendo problemas enquanto a sua sexualidade faz parte da sua vida. E pode ou não causar problemas para eles. Pode ou não ajudar eles. E eu acho que, acima de tudo, não existe nada mais LGBT do que você ter, às vezes, inimigos na sua família e pessoas incríveis que fariam tudo por você e que são seus amigos, mas que sabem que você não pode contar com as pessoas que são mais próximas de você, assim. Isso é muito triste por um lado, mas, ao mesmo tempo, eu acho muito bonito e eu acho que a Mariana Henriques consegue colocar isso muito bem no romance. É um livro muito longo. É um livro bem gostoso de ler. Eu acho que, durante os capítulos, a gente consegue ter uma fluidez muito grande. É realmente nessas trocas de capítulo que eu sentia que haviam algumas quebras, mas isso não me faz gostar menos do livro. Muito pelo contrário. Eu fiquei surpresa em como a Mariana Henriques conseguiu sustentar um livro tão longo, de uma forma tão gostosa, tão, sabe, divertida em alguns momentos, porque parece, sim, um livro muito pesado e é um livro pesado em muitos aspectos. A gente tem também aqui algumas figuras bem interessantes e que a gente já tinha visto antes, né, como casas assombradas. Eu acho que é uma das coisas que a Mariana Henriques gosta de colocar nos seus livros. E, ao mesmo tempo que essa casa assombrada, que é profundamente... nos remete muito àquele terror estadunidense, europeu, das casas antigas, mas, ao mesmo tempo, tem um quê de América Latina no que é o desaparecer, no que é o nunca resolver, no que é o perdido, o desaparecido, que é o que acontecia com os corpos durante as nossas ditaduras, né. A gente não tinha certeza das mortes. A gente suspeitava que a gente havia perdido alguém. E a Mariana Henriques mesmo falou isso em um encontro que aconteceu aqui em São Paulo na Livraria da Travessa, com mediação do Tchernesk, em que ela fala que as pessoas somem dos livros de terror dela porque não existe mais nada desesperador do que não ter certeza se aquela pessoa pode voltar ou não. E que esse é o terror das ditaduras latino-americanas, né. Enfim, ao mesmo tempo que eu queria muito terminar esse livro porque eu estava desesperada para saber como ia acabar, eu também não queria terminar porque esse era o último livro publicado pela Mariana Henriques aqui no Brasil, por enquanto, que eu ainda não li. sigo muito fã da autora, quero ler tudo o que ela escreveu. Parece que está programada agora para o segundo semestre de 2021, pela editora Relicário, um livro não ficcional em que a Mariana Henriques conta a história da Silvina Ocampo, outra autora que eu amo, chamado La Hermana Menor. E eu, com certeza, vou comprar e vou ler assim que eu puder, porque a Silvina é outra autora que me encanta demais. Eu já li a Fúria dela, que tem aqui publicado no Brasil. E também tem um segundo livro de contos dela, programado para sair esse ano ainda, pela Companhia das Letras, com tradução da Lívia de Orsola. Eu queria aproveitar para comentar uma coisa sobre a tradução dessa edição da Intrínseca. Eu não sei como é que vai ser o livro na versão comercial, eu sei que tem mais ou menos a mesma quantidade de páginas, uma diferença de 10, 15 páginas, então isso não vai influenciar muito na mancha gráfica, a questão de tamanho da fonte e letra. Me incomoda muito o tamanho da fonte, porque são páginas grandes e a fonte é bem pequenininha, vou tentar mostrar para vocês aqui. E aí, às vezes, eu estava lendo partes desse livro e eu lia, 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 lia e eu sentia que eu não saia do lugar, assim, de tão pequenininha que é a letra. Isso me dá uma desanimada, assim, para ser muito sincera na leitura. Mas, de resto, eu acho a edição muito bonita, acho essa folha de guarda muito representativa depois que você atravessa o livro, quando você chega nas partes talvez mais de terror mesmo delas, que eu não posso contar, porque são descobertas muito interessantes durante a leitura. Mas, eu achei pequenininha a letra e a tradução, eu esqueci de dizer, né, a tradução desse livro é feita pela... deixa eu verificar aqui para não falar besteira... pela Elisa Menezes. E aí, eu não sei, eu tive algum incômodo com essa tradução, porque me parece que ela usa muito poucos verbos diretamente, como a gente faz em português, né? Então, ela... ela usa muito havia saído, havia feito, tinha querido, sabe? Esses verbos que são usados duplamente, que são muito comuns no espanhol, mas que eu acho que o uso frequente no português não é tão grande. Em algumas frases, assim, ficava muito pesado, porque tinha três, quatro vezes isso num parágrafo curto, e aí parece que isso dá uma quebrada no movimento do próprio texto da autora, né? Então, eu acho que essa é uma tentativa de manter muito mais próxima do original, mas que não me agrada muito. E aí, volta a dizer, não quer dizer que a tradução é ruim, quer dizer que é uma escolha de tradução que não é o que eu gosto, assim. E eu não tinha reparado isso antes, eu acho que a maior parte das traduções de espanhol que eu tinha lido antes não faziam isso, e aí eu só percebi com esse livro, estava tendo um incômodo, eu conversei com uma amiga minha, a Jess, e aí ela também falou, ela falou assim, meu, não é por causa dos verbos duplos? E eu estava na metade ainda. Aí eu terminei de ler e falei, putz, é exatamente isso que está me incomodando, sabe? É exatamente essa duplicidade que não é necessária, pelo menos no coloquial da língua portuguesa. Mas de resto, é isso, indico demais esse livro, demais mesmo. Acho que muita gente pode estar vendo esse vídeo pensando, pô, não achei tudo isso e tudo mais. Eu acho que esse livro, ele tem camadas de profundidade muito grandes, assim, pra um livro, meu, é um livro que fala de LGBTs, de ocultismo, de ditadura, de relações familiares, de amizade. Ele apresenta tanta coisa, que até parecem que são poucas páginas quando a gente para pra ver. E talvez, ele de alguma forma engane, porque ele pode parecer num primeiro momento uma história de aventura e de terror, sabe, muito parecida com Stephen King ou algo do tipo, mas eu acho que está muito longe do que a Mariana Henriques queria, sabe? A Mariana Henriques, ela sempre usa esse insólito, esse terror, esse gótico, como pano de fundo pra discussões que às vezes são muito simples, como conflitos familiares. E eu gosto muito de como ela faz isso. Gosto muito de como ela trabalha essa casa assombrada como um medo e uma ausência de lar, sabe? Que está relegada a essas pessoas que não são aceitas pela família, que estão presas dentro de mansões, sabe? Então, é impressionante, assim. E aí, eu acho que a quantidade de vezes que nesse livro a gente tem mutilações, agressões, violências de muitas formas, podem parecer despropositadas, por não se encaixarem no que a gente vê atualmente como o uso do terror, né? Aquela coisa que deixa você enojado, com medo e tal. Mas muitas vezes esses momentos da história foram utilizados pra construir personagens e pra mostrar pra gente o quão abjetas eram aquelas mulheres e vocês que leram sabem de quem eu tô falando. E é interessante que a Marina Henriques consegue colocar aqui bruxas boas, bruxas bem más, e não que seja com essa dicotomia tão clara, eu acho que elas têm todas as suas complexidades, mas é interessante que a gente tem a Rosário ensinando o seu filho de seis anos a tirar o tarô e tendo todas as suas questões atálicos, cultuando o seu Deus-morte, são mulheres com as quais a gente consegue se identificar, a gente consegue gostar, a gente torce por elas, enquanto a gente tem essa outra geração de mulheres que é a Mercedes, a irmã dela, que são mulheres que fazem coisas com as quais a gente não pode concordar, e com as quais essas outras bruxas mais novas também não concordam. Então a gente vê como isso é mais amplo, né? Ela consegue trabalhar essa figura da bruxa de uma forma complexa e não simplificada, nem pro bem, nem pro mal, nem em prol de uma desqualificação da figura da bruxa, que serve muito ao patriarcado, por dizer que essas mulheres que têm poderes não podem ser aceitas pela sociedade e nem em prol de uma romantização da bruxa pra contrapor uma outra romantização negativa, né? Então eu acho que a Mariana Henriques trabalha isso muito bem e que talvez a genialidade desse livro esteja nessas sutilezas que a gente precisa parar pra pensar e elaborar bastante. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, se inscreva no canal, clicando na bolha com o meu rosto, que vai aparecer aqui na tela. Não se esqueça de deixar a avaliação no vídeo também, que ajuda muito a divulgar aqui na plataforma o meu conteúdo. E dei uma olhadinha lá no Catarys, que eu lancei recentemente, que eu já estou muito feliz de ter tanta gente participando. Não imaginava que seria tão rápido e só posso dizer obrigada. É isso, gente. Um beijo e até a próxima.